Bom dia, bom dia pessoal, bom dia Aí vocês vão ver nas avenidas aí, principais de Palmas, né? Eu tenho um Tony aí, esse carro parado aí, entrou água no motor Ali também você vai vendo muito carro em cima do canteiro central, rapaz O pessoal tá com medo de colocar o carro na água aí, né? Mas a água aqui realmente hoje surpreendeu, é... Subiu os canteiros todos aí E... Eu vou falar pra vocês, é só de barco, tá complicado hoje Olha aí, vocês vão vendo aí mais, hein? Vocês vão vendo mais ao vivo aí como é que tá a água aqui na tela de um Tony, pessoal Aqueles dois carros ali, aquele de trás ali, ó Pararam cedo Pararam cedo A água conseguiu parar eles Muito carro ali em cima do canteiro central, ali, ó Os carros lá Água de cavalo, bebê em pé, que tubarão não nada